Olha, o fluxo intenso de veículos e a imprudência de alguns motoristas na rodovia Assis-Chateaubriand, uma das principais aqui da região, tem chamado a atenção da polícia rodoviária. Tanto que hoje uma grande operação é realizada na via. J. Abreu, bom dia pra você. Até quando vai essa operação? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Essa operação vai hoje até às 11 horas da noite. E a gente vai conversar aqui com o Tenente Daniel Martins, da Polícia Militar Rodoviária, aqui em Presidente Prudente, que vai nos passar mais informações. Tenente, no que consiste essa ação de fiscalização hoje por aqui? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Consiste na defesa da vida, que é o nosso objetivo principal, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Essa operação tem por condão isso. Então, evitar os acidentes, fazer com que os motoristas se conscientizem na direção do seu veículo automotor. Agora, isso tudo é baseado em dados de uma pesquisa, dados do ano de 2017, né? O que apontaram esses dados? Isso, não só os dados de 2017, mas desse começo de ano tem apontado pra gente que os acidentes estão aumentando, estão elevados. Então, tanto o número de vítimas graves quanto o número de vítimas fatais tem aumentado. E nós precisamos realizar algo pra defesa da vida, pra que mais vidas não sejam ceifadas. Nós temos realizado ao longo dos dias o nosso trabalho de fiscalização, mas falta muita consciência. Então, essa operação é pra isso, pra que haja realmente uma fiscalização incisiva nas principais infrações. E é possível estimar quantos veículos serão autuados, ou até mesmo quais as infrações, ou quantas infrações serão autuadas nessa ação? Não, não é possível estimar por conta de algumas variáveis, por conta do tempo, o volume de ar e médio de veículos, enfim, uma gama de fatores. Porém, o nosso foco são nas infrações que comprovadamente mais causam acidentes, como a ultrapassagem local proibida, o excesso de velocidade, a falta do uso de cinto de segurança que pode ocasionar uma vítima fatal, uma vítima grave, a embriaguez ao volante é importantíssimo. Então, são essas infrações. Não importa a quantidade de autoinfrações que eu vou conseguir fazer hoje, o que importa é quantas vezes eu vou conseguir salvar. O uso do telefone celular também? Sem dúvidas. É um importante fator que tira a atenção do motorista. Maravilha. Obrigado pelas informações, Tenente Daniel Martins. Olha, são 80% a mais de efetivo do que normalmente está num dia, hoje, operando, trabalhando pra essa operação. Viu, Marcelo Casagrande? Com você. Tá certo, Jota. A gente tá observando o Jota aí na rodovia Raposo Tavares. Esse trecho aí é muito próximo da interligação ali com a rodovia Chateaubriand, onde estão concentradas aí toda essa operação ao longo dessa terça-feira. Obrigado pela participação, bom dia pra você e um bom trabalho.